Ainda na Rússia, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a medida provisória que trata da divisão dos royalties do petróleo para a União, Estados e Municípios. Para a Dilma, é preciso garantir 100% dos recursos do pré-sal para a educação. Eu acho muito importante que nós tenhamos um compromisso com a educação no Brasil. Nós vamos ser um país desenvolvido plenamente quando nós tivermos uma educação de qualidade para todos. Para isso, a gente precisa de recursos. O recurso do petróleo é um recurso finito, é um recurso que não é renovável. Portanto, tudo que nós ganharmos do petróleo, nós temos de deixar para a riqueza mais permanente. E qual é a riqueza mais permanente? A educação que cada um carrega.